Então tá galera, olha aí, BGT, só naves e projetos exclusivos aí, fazendo a alegria da galera que tá visitando os estandes aí, com projetos lindos aí, olha só esse voo azul, fosco, um cor muito legal aí que eu já vim em outros projetos, acho que tá na moda esse ano, olha aqui, mais uma caranga sensacional, estamos aí cobrindo esse evento sensacional BGT11, cobertor do canal Despo Baixos, quem não é inscrito se inscreve aí, dá essa força galera, valeu! E olha aí como é que tá essa praça, lotada galera, tá difícil de filmar aqui, que tem muita gente, tem que arrumar umas brechinhas aqui, a galera toma conta aí dos espaços, e sensacional o evento aí, com muito carro baixo, olha aí gente, que roda top aí, casou muito bem com o projeto a Vox, pneuzinho V20, que é até patrocinador aqui do evento, e muita nave, muito carro sensacional aí galera, vamos chegando, chegando que as naves estão aí, olha aí, olha aí essa roda aqui gente, indiferente, parece uma caló, projeto aí diferenciado, mas olha a nave, caranga sensacional, vamos indo, vamos indo que tem muito carro pra mostrar, olha só os projetos aí gente, um mais lindo que o outro, chegando aí, tem até uma decoração de Natal aqui na Praça de Mar Barros aí, em Águas de Lidoia, olha só aqui ó, até perdeu o para-choque rapaz aqui, pra andar na praça que tava muito baixo, eles não vão tirar, mas olha aí, tá indo lindo aquela roda aí, sensacional os projetos aí, de carro rebaixado de todos os estilos, e sempre com uma cobertura incrível, projetos aí, então, levando a diferença aí, nos projetos voltos pro Brasil, tô meio cansado aqui, caminhando esse sol, a voz tá meio fraca, mas se você não é inscrito aí no canal dos compartilhos, se inscreve aí, deixe um comentário, e tamo junto galera, olha aí, até o gelinho tá aqui, veio todo mundo pro PGT esse ano, olha aí, bora mostrar as naves galera, com uma rodinha no Porsche, e sensacional esse amarelinho aqui, Golf Sport Line, me representando, e muito quadrado aqui, de respeito, fazendo a festa aqui na beira do lago, olha aí gente, só a naves, sensacional o gozinho quadrado aí, o GTS, daquele jeito que o povo gosta e ama, olha aí, passatão GTS, pointer, olha só a frente aí gente, acho muito show esse parol aqui, que é presença, e vamos seguindo aí o baile que tem muita naves pra mostrar, galera aí, reunida em peso, PGT aí, 13 dias de evento aí, pra galera se divertir, se encontrar, fazer amizades, trocar ideias, trocar ideias, contatos, e nós tamo aí gente, daí eu não sei de que ano, não achei mais, perdi aqui no público, sensacional, olha aí, show de bola, que carro lindo, gente, olha aí, roda top, baixinho, baixinho, baixinho o Sport Line, e vamos seguindo aí, ó, árvore de natal aqui da Praça de Marmar, tá bonito, enfeitando com os rebaixados aqui, que tão fazendo a festa, olha aí os projetos aí, galera lotando a praça, tá difícil pra filmar aqui, que é muita gente, a gente vai indo, aos pouquinhos, a gente acha umas breches, sensacional, obrigado, vamos lá, vamos lá, dá pra se apertar, que o espaço é pequeno, a gente tem que se esforçar aqui pra achar o cantinho e fazer as imagens, olha só essa madeira prazer aqui, e essa roda aqui da Voo, que espetáculo que ficou, no carro, a gente casou muito, vamos lá, tentando mostrar aqui, achei a Dayana, só fazia meia hora que eu tinha perdido a minha mulher, mas é isso, o espaço tá pequeno aqui, a gente tem que se entrando nos cantinhos, esperar a galera passar, tá difícil pra filmar, né amor? tá, mas tá muito top, tem muita nave legal aqui galera, fica bem doido assim, olha pra um lado, olha pra outro, só tem carros unidos, é isso aí galera, curtindo o BGT, e você, não se inscreva, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like lá, se inscrever no canal, tá top, e olha aí o que tem gente galera, olha lá, baia fora de carro, galera visitando, de projetos, e decoração de Natal aí, tá dando um clima todo especial do BGT desse ano, olha essa Audi aí, que linda, então é isso, a galera reunindo, fazendo amizades, e vamos seguindo que tem muito carro pra mostrar, olha aí gente, a brasa, aquele jeito, olha só esse patamalo aí gente, show de bola, projetinho diferente, olha só essa GLS aqui, eu quero, fechar esse videozinho aqui, fechar esse videozinho aqui, e, 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 aqui, e, 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 Obrigado.